Hoje tem visita ilustre aqui no Iguatemi Rio Preto, Jorge Bischoff em pessoa, aqui comemorando o aniversário da loja, que por coincidência é o aniversário do Iguatemi aqui na cidade também, Paulo. Exatamente, Malu. A Jorge Bischoff inaugurou junto com a gente há quatro anos. Quatro anos passa rápido, né? Tanta coisa que a gente viveu, tanta coisa que aconteceu, mas são quatro anos já de shopping, de loja e tantas outras coisas, né? Paulo, eu tenho percebido e tenho certeza que todos que frequentam o Iguatemi estão percebendo, está cada dia maior, cada dia tem mais lojas, marcas que só tem aqui, como a Jorge, inclusive, né? Exatamente, Malu. A Jorge Bischoff é a única exclusiva na região e até legal a gente poder ter isso aqui. E a gente está com muita novidade aqui, né? Então a gente, ao longo de 2017, inaugurou 25 lojas, muitas delas exclusivas, algumas internacionais, reforçando gastronomia, reforçando esse pilar de moda também, que é super importante para a gente. E agora, ainda no primeiro semestre, a gente deve ter mais quatro ou cinco lojas inaugurando e bastante contrato assinando. Deve ter até mais do que isso, né? E vem vindo aí a segunda data mais importante do calendário, que é o Dia das Mães, né? E aqui tem presente adoidado, né? Tem muita opção para a mãe, para a mãe de todos os gostos. A gente tem presentes que vão de A a Z, tem presente para todo mundo aqui. A gente vai ter uma promoção também para o Dia das Mães, com um compre e ganho super bacana. A gente assinou um contrato bem relevante aqui. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter Vivara aqui. Primeira mão, Malu. A gente vai ter uma loja completa da Vivara, reforçando o nosso polo de joalherias aqui. Então vai ser bem, bem legal. Vamos continuar assim. Jorge, seja muito bem-vindo a São José do Rio Preto mais uma vez. E muito bem-vindo aqui ao Iguatemi Rio Preto. Você é um cara especial. Você faz sapato para mulheres desde que você era adolescente, é isso? Sim, muito obrigado. Adoro essa cidade. É muito bom retornar aqui. E sim, nasci no meio do sapato, como eu sempre falo. Me criei nisso. Sou sapateiro de origem e com muito orgulho. E é uma paixão que é realimentada a cada encontro com as consumidoras, por todos os lugares que a gente anda, pelo Brasil e pelo mundo. Felicidade de sempre receber esse feedback bacana, que as pessoas se sentem muito bem, que tu alimenta a alma através do sapato, através de uma linda bolsa, que a mulher coloca no ombro ou pendura no braço. Quer dizer, os acessórios todos. Eu acho que isso é muito bom, é muito prazeroso. E sem dúvida nenhuma, é um dos grandes incentivadores para eu continuar me desafiando junto com o meu time, todos os dias, de dormir e acordar com a missão de surpreender. Bom, além de um designer maravilhoso, você também é um empresário de sucesso. Por exemplo, você ganhou essa semana ou semana passada um prêmio da ABF, Associação Brasileira de Franchising, com as suas franquias. É, o quinto ano consecutivo que nós ganhamos o prêmio de excelência em franchising no setor sapato e acessórios do Brasil. Que é um prêmio reconhecidíssimo e que, na verdade, ele vem de uma pesquisa que a companhia faz com os franqueados, né? Ou seja, a expressão dos franqueados de como tá o negócio, qual é a tua satisfação dentro do projeto. Tanto que a imensa maioria dos meus franqueados tem mais do que uma loja. Jorge, muito obrigada. Obrigado eu. Obrigado por nos receber muito bem aqui, tá bom? Bom, Carmen, são quatro anos de loja aqui no Iguatemi, vocês nasceram junto com o Shopping. E hoje é essa comemoração bacana, que o mestre veio aqui abençoar mais uma vez, né? Pois é, Malu, foi uma coincidência muito grande, né? E eu fico muito feliz da gente poder comemorar os quatro anos com o Jorge aqui, né, prestigiando o nosso evento. E a tua cliente, a mulher que ama esse sapato, quem que é ela? Preciso te falar alguma coisa? Já deu pra ver aqui, né? São todas apaixonadas pela marca, pelos sapatos, pelo Jorge, pelo nosso atendimento também, né? A gente tem bastante cliente fidelizada e eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então nós temos vários perfis, né? Não tem um só. E vai até de crianças, né, que estão começando a ficar adultas, adolescentes, até as mais maduras, né? Bom, e agora começou o outono, outono e inverno, veio uma coleção novinha. Não tem nada mais gostoso que coleção nova, né? Pois é. O que que tá usando? Olha, no nosso inverno, né, ele tá muito eclético. A gente tá usando muitas cores, né? Coisa que antes a gente não tinha tanto, como o pink, né? O branco veio pra ficar também. Vermelho, né? Esse vermelho veio na estação agora pra marcar, né? E muita sandália, escarpão, anco-boots, né? Botas, né? Que também não pode faltar no inverno. E os saltos? Como é que estão os saltos? Os saltos estão democráticos? Os saltos estão democráticos. A gente tá usando bastante tênis agora também, né? Que também é uma novidade que vem da marca, né? Que a gente quase não tinha. E hoje a gente tem bastante diversidade de tênis também, que é... A cliente pede, né? Um conforto a mais. Pra viajar, tem aquele dia, né? É, viajar, né? O dia a dia. E pra passear, lógico, né? O salto alto que deixa qualquer pessoa elegante, né? Bom, olha, muito sucesso, Carmen. Muito obrigada. Obrigada você.